Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E se você quer que a minha série continue Deixa o seu like aí embaixo Se inscreve no canal E manda esse vídeo pra dois amigos seus Porque é muito importante, beleza? Então eu conto com cada um De vocês aí embaixo com o seu like Porque sério, é muito importante Mesmo, mesmo, mesmo E quem deixar o like, galerinha Quem estiver deixando o like é em todos os vídeos Tem que ser em todos os vídeos Eu vou chamar algumas pessoas Pra fazer alguns personagens, beleza? Então, meu, tem que estar ligado em todos os vídeos Porque eu vou conferir, beleza? Então é isso aí, agora fique com um vídeo que tá bastante legal Caruto! Não, eu não quero olhar a minha agora Caruto, Caruto! Caruto! Ai, meu Deus! O que que foi? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? É, calma Eu tô descansando um pouquinho Eu posso dormir? Seu pai! Ai, eu sei Mas eu tô descansando um pouco Calma! Não dá Temos que ir agora E fazer o que? A gente não ia treinar mais antes de ir? Eu tive que trazer umas coisas Então a gente tem que... Né? O que que é isso? Fazer o que dá Calma! Tá... Só derrubei sem querer Tá, o que que você quer fazer hoje? Bom, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente Que coisa diferente? A gente vai melhorar suas habilidades pra você salvar o seu pai Tá, isso eu sei Isso se chama treinamento Não sei se você sabe Não Como assim não? A gente vai melhorar suas habilidades de um jeito... Truque, mais ou menos, entendeu? Ai, meu Deus! Eu não tô gostando dessa história O que que você vai fazer comigo? Bom, você vai ver É uma técnica que eu não queria usar Há muito tempo atrás Pois era uma técnica muito Digamos, roubada Entendeu? E além do... Da honra de um ninja E você vai ferir a minha honra como ninja Pra fazer isso? Lógico! Ai, eu não vou estar... O que? Eu vou embora Não vou te ajudar mais Vai me ajudar Vai deixar seu pai mesmo? Não, não é isso Não é, é porque você é a única pessoa que pode... É... Te portar isso, entendeu? Cadê você? Eu tô aqui embaixo Caruto, você é a única pessoa que pode portar isso, entendeu? Ah, entendi Só me explica uma coisa aqui, vovô Hum? Por que que o meu outro avô tá aqui deitado no meio da escada? Ah, é que a gente teve que ir rápido, entendeu? Ah, e você achou tranquilo deixar ele no meio da escada ali? É Ah, e vamos fazer esse negócio logo Antes que eu mude de ideia, vai Ah, vem cá Primeiramente eu vou te encher de chácara, ok? Tá, mas só antes me explica O que você vai fazer com esse negócio aí de negócio de roubado aí? Todo mundo Eu tenho guardado chácara de várias pessoas Ah, de quem? Muita Seu pai, seu avô, seu tio, tanto faz, tudo Ah, pra quê? Porque caso uma necessidade extrema, onde a gente não consiga ganhar, a gente fundiria nossos poderes E você acha que agora é essa necessidade extrema? Sim Ai meu Deus, então quer dizer que você vai colocar chácara de todo mundo em mim? E não só dos teus pais De quem mais você vai colocar? Tem também o pessoal da vila De todo mundo? É, deixa eu te falar Quando uma pessoa completa 5 anos ou 30 anos aqui na vila Ela tem que fazer um exame E nesse exame, eu meio que coloquei uma coisinha que eles tinham que dar um pouquinho do DNA, entendeu? Isso tudo foi um plano seu! Ai, calma! Ai meu Deus do céu, tá bom Eu acho que eu não tenho muita escolha, senão eu não vou conseguir salvar o meu pai Isso foi esperto, imagina se não fosse eu Tá, tudo bem, eu não posso te julgar o que você fez, eu deixou de fazer Só faz o que você tem que fazer Agora eu vou te colocar uma grande quantidade de chácara primeiro, vai Ai, ai, o que que é isso? O que você tá fazendo? Sua chácara é suficiente pra alimentar uma besta Vai Para, cada cartinha dessa é muito chácara Para de reclamar O que você tá fazendo? Tá doendo porque tá aumentando a tua expansão de chácara, vai Meu Deus Tá doendo? Meu Deus do céu, o que você tá fazendo? Eu sei, calma, calma, calma Aí, pronto Tá animado, né? Meu Deus Primeiramente, energia de cristal Ok, de várias pessoas Pronto, colocando em você Ok Tá, meu Deus, mas Tá, tudo bem, vai, só coloca Energia de lava Ai, meu Deus, tá, tudo bem Energia do sol Ai, meu Deus Tá, energia da água Tá bom Ai, meu Deus Energia do trovão Ai, meu Deus, tá, vai, vai, coloca, só coloca Energia boio Boio? Como assim boio? Energia espiritualista Podia quando você não me responde Energia do yin Tá, vai E do yang Ok A energia do ouro Do ouro? Como assim do ouro? É o kigenkai do ouro Kigenkai do ouro, isso existe? Sim Tá Energia do mangy kill Tá E energia do gelo E o resto de mais Agora, só vou dar um pouquinho Eu tenho uma coisinha aqui Talvez não seja tão bom pros seus olhos Que talvez você lembra Hum, o quê? Bom, vai ser necessário Porque vai ser mais rápido colocar energia em você Tá bom Vai ser uma explosão de energia, ok? Ai, meu Deus, tá, vai logo Vamos Ai O que que São todos os chakras Por que que eu tô sentindo o chakra seu? Da Naomi Do Do madarama Do meu Do meu pai Do meu amor Isso aí são das pessoas da vila Também Meu Deus, é muito chakra É chakra de todas as pessoas que eu conheço De toda a minha família É agora Tem mais E agora eu vou te dar o último chakra Que último chakra? O meu O seu chakra? Sim Tá, vamos ver então O que que você... Ai Esse é o seu chakra Sim Você nunca mostrou isso Meu Deus Não se sentiu, né? O seu chakra é muito grande Bivo Você... Eu nunca quis mostrar pra ninguém Porque eu acho que não tinha necessidade disso Eu não gosto de ser uma pessoa que se amostra Antigamente eu era assim Hoje em dia eu não sou mais Mas... Por que que não mudou nada em mim? Nem minha aparência Nem nada Por que que não... Não aconteceu nada em mim? Porque esse é você Como assim esse sou eu? Como eu falei Você é a pessoa mais indicada Para aportar isso Pois você já tá em seu modo Você é o modo Você é o caruto Então quer dizer que Eu não preciso de transformação É só eu querer usar agora As suas habilidades Se eu quiser usar as suas habilidades Eu consigo usar Isso mesmo Ai meu Deus Tá Qual é as suas habilidades Falando nisso, Bivo? Você vai ver na hora Se você quiser Você pode usar o... O Rinnegan Se você conseguir despertá-lo Aí Ahn Tem várias coisas Tem o Shidori Eu posso usar o Suzano Se eu quiser? Talvez Eu acho que sim O meu E até o do Hagoromo Pera Você tem o Suzano do Hagoromo? Tenho E por que que você nunca me conta Essas coisas? Eu sempre achei que você fosse Um bunda mole Nossa, pra que isso? Ah, sei lá Você nunca mostrou seus poderes Igual o meu pai Garoto Ai, tá Agora a gente tem que treinar mais Porque eu tenho que conseguir Despertar todas as habilidades De todos os ensinos Que você colocou em mim Porque a gente A gente tá a um passo De salvar o meu pai Eu só tô com um pressentimento ruim Bivô O qual? Não sei Tenda a sentir o chacal do meu pai Deixa eu ver Não sei Mas pra si Cada minuto que passa Tá diminuindo mais O chacal do meu pai Tá Tá, tá, tá A gente tem que se apressar então Tá, então vamos treinar Onde a gente vai? Vem aqui comigo Tá, vamos lá fora Lá fora? Porque temos que destruir as coisas Destruir o quê? Eu vou te mandar Mais de 10 meteoros em você O quê? Vamos Você acha que eu vou aguentar isso? Vamos Ai, tá bom, né Se você tá falando Quem sou eu pra discordar Ah, cadê você? Tô aqui fora Eu não tô te enxergando Jutsu de... Aparição Familiar Tá, tudo bem E agora? Ok, agora Infelizmente Voltei que Colocar em você Em risco Você acha que eu aguento 10 meteoros caem em mim? Vai ter que aguentar Se eu aguentar Quer dizer que eu tô preparado Pra ir atrás do meu pai? Sim Tá bom, né Vamos ver então Vai, pode mandar Tá preparado mesmo? Pode mandar Vai Vai, 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 vai Calma, calma 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 Eu tô carregando Meu chakra Será que você vai conseguir Aguentar ele? Se eu não conseguir Ninguém mais consegue E se eu conseguir Eu tô preparado Pra ir salvar o meu pai Eu tenho que aguentar isso Ok, então Calma Calma que eu Eu tenho que concentrar Vou fazer pausa aí Tá Quando você quiser Ah, você já jogou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tenho que aguentar Eu tenho que ser forte Meu Deus Quantos Meu Deus do céu Eu não sei se eu vou aguentar isso Eu não sei se eu vou aguentar isso Ai 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 O que você tá fazendo comigo Me vou O que você tá fazendo comigo? Desculpa Desculpa Caruto Você vai ter que aguentar Eu preciso usar a cara de todos Eu preciso provar que eu sou forte Eu preciso provar São três já São três Meu Deus Meu Deus Eu preciso aguentar isso Calma, calma, calma Bom Um já caiu Eu preciso aguentar isso Dois Três Quatro Caruto Caruto Essa energia é muito forte Eu acho Caruto Caruto Eu aguentei Meus parabéns Eu tô preparado Eu consigo salvar o meu pai Então Meu Deus Eu pensei que podia ser Nossa Vamos então Que meu pai tá esperando E cada Sabia que é a primeira vez Que eu uso o senhor alguém? Dez de uma vez? Uhum E será que alguém Normal não sobreviveria? Nem Nem Nossa Nunca Nunca Jamais Ah Eu sei que me desgastou bastante Mas agora Vamos lá Que a gente tem que salvar o meu pai Bivô Porque ele tá precisando Isso quer dizer que Eu acho que Um poder desse na cara deles Acho que Né? Meu Deus Aconteceu tudo isso aqui Com Meu Deus É Meu Deus do céu Quanta Meu 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 Deus Que porra Aqui Meio que Como eu posso dizer Meio estourou as coisas Entendeu? Entendi Tá Então vamos salvar meu pai Porque ele tá precisando da gente Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau Tchau Tchau